Abertura Bem-vindo ao Próximo Plano. No programa desta semana, oferecemos diversão e gargalhadas até não poder mais. Laugh at me! Laugh! Visitamos planetas distantes com seres surpreendentes. Desvendamos o submundo do crime com gangsters impiedosos. E descobrimos realidades dramáticas em épocas e países diferentes. Próximo Plano. Uma outra forma de olhar o cinema e as séries. A sucesso. Just getting started. Will Smith interpreta o papel de Nicky, um vigarista veterano que fez a sua vida à comissão. Por conta de enganar outros. Get their focus. Take whatever you want. E que acredita que está sempre um passo à frente. Mr. Garriga is not a guy you want cross. Me neither. Mas uma nova presença na sua vida, interpretada por Margot Robbie, pode tirar todo o foco a este homem. Não. Ela tem uma grande naivete que apresenta Nicky em uma forma que ele não tem sido por décadas. E é uma das coisas que é exatamente o que ele quer, mas também é o seu pior. Naima. Você nunca drop a con. Você nunca break. Die com a lie. Você fica com a lie. Ela foi uma ideia que desde o início foi uma das criações mais poderosas para mim. E foi a ideia de que nada pode ir a lie. A mesma forma como uma lie foi a verdadeira, não importa como bem o pensamento é, no importa como diferentes pessoas você conseguir a liar com você, Tudo se despegue de uma lei. E além disso, não há modo de ter uma verdade, verdadeira, poderosa humanidade além de verdadeir a verdadeira autêntica. Como você está? Eu vou fazer isso. Eles permitem todos os artistas criar e colaborar, que eu acho muito inteligente, porque eles terminam conseguindo o melhor de cada pessoa no set. Já a seguir, exploramos o mundo de séries que nos fazem rir com prazer. No TV Séries, a quinta-feira é sinónimo de comédia. E hoje, contamos-lhe o que poucos sabem sobre algumas das nossas séries. Para os criadores de Silicon Valley, os pormenores são muito importantes. Grande parte do que se vê aqui é autêntico. Nós fizemos um score de 3.8. O Pipe Piper é o melhor, não é? Oh, meu Deus. O Pipe Piper, senhoras e senhores. Vamos ouvir ele. Blunt Talk foi produzida especificamente para Patrick Stewart. Blunt Talk foi produzida especificamente para Patrick Stewart. A história do Transparent também vai buscar inspiração à vida real. Os atores de Brooklyn Nine-Nine não tiveram apenas de decorar, diálogos e piadas. O elenco foi obrigado a participar em treinos de polícia. For reals. For reals reals. For reals reals. Bang bang. Já a seguir, o próximo plano mantém-se no registro de comédia com muito carnaval. That's it. Well, let's get started. Com o carnaval à porta, estendemos o tapete à comédia. This year is going to be legendary. What the hell, man? E agora, no próximo plano, destacamos 5 momentos de 5 filmes para um dia de carnaval perfeito. Yeah, I don't think this is right. great! My bad. What the hell? What the hell?! You there to all!!! My bad. What the hell… Let's not use these. Oh, man. That's it, kid. You can do it. Come on. Come on, come on, come on. Spit it out. God, yeah! So you mean that you just wasted the best years of your life... Out the window. And it was all just for a gag? Uh-huh. That's awesome! I know! No! No, 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 no! Kelly! Kelly, honey! Kelly, he's going! So long, neighbor. Let's do this thing. Mike, the next time you want to run around Berlin playing grab-ass with a Japanese businessman and a hamster ball, you got to let either me or your older companion know. Come on, Salah Jr. Salah Jr., hey, get inside. Don't make me put bass in my voice. Hey, shut up. God, I don't know what's wrong with him. Motherfucking guy! Ah, shit! Oh, please. You want Shadow? I'm going towards the line. Call 911. Tell me the dog is white. Tell me the dog is white. Breathe. Shadow, like this. Com fantasias ou sem elas, são filmes que nos asseguram total boa disposição. O nosso carnaval é tão divertido que até vai atrair uma espécie de outro mundo. Já a seguir, no próximo plano, conheça o Jebuve. Tchau, gente. Jena birlikte complexion § Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apanhei-te, apanhei-te, apanhei-te Para o que faz isto? Eu sou o Boo, amado por todos os humanos Eu sei o que tu és Oh, excelente! Posso vir para o fora agora? Não, não podes vir para o fora agora Não podes vir para fora nunca mais Mas eu posso! Só vais ter tirado daqui o bocado de madeira Então vou ter... Vou ter que disparar os lasers do meu globo ocular Consegues fazer isso? É? Então, se disparares os lasers dos olhos Não tenho outra hipótese, senão... Rebentar-te a cabeça! Vocês humanos não conseguem rebentar Conseguimos, pois! Mas não rebentamos muitas vezes É considerado má educação Então... Então vou dar a ti, tréguas Se eu não estraguei, eu guio muito bem É... É costume pingar óleo Várias estrelas de Hollywood Juntaram-se nos bastidores de Perdido em Marte O filme relata uma missão espacial Que após um acidente Deixa um elemento para trás Próximo para lançar Comandante Eu preciso que você diga-me Quanto ou não... Launch Eu estou vivo Let's go get our boy. It was a lot more difficult than I had anticipated physically. The storm sequence was really tough to shoot. We had our own air supply and our helmets that sometimes would turn off and you wouldn't even be aware that you weren't getting air until you was breathing heavy and starting to feel a little wobbly. And we couldn't hear anything because the wind turbines and it was pretty intense. We were saying, like, have you seen the set? Have you seen the set? And we were like, yeah, we'll see it in a second. And we went in and we were like, oh, this is what you were talking about. It was one of the most amazing things I've ever seen. And also it shows that he cares and that he wants things to be real in a time when so many things are CGI and put in later. Scenarios e guarda-roupa ajudam a fazer de perdido em Marte uma viagem realista pelo espaço. And again, it's so much easier to do. We'll see you next time. So, let's see. I have no idea. I have a foot or a toe. I have no idea. I'll see you next time. A seguir, no próximo plano, um olhar sensacional sobre a realidade portuguesa. Olá, Kim. Achas bonito isto que fizeste? É um dos realizadores portugueses que mais se destacam na atualidade. Miguel Gomes formou-se na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. O som só, o realizador fugiu e eu também vou atrás, portanto, som da correria. Depois de várias curtas, lança, em 2004, a primeira longa-metragem. A cara que mereces. Estás a ver? Mas acertaste-lhe. Pois acertei. E agora como é que vamos vir lá cima? Quatro anos depois, o cineasta estreia mais um filme. Como é que tu vives, cara? Eu vivo, olha, vou trabalhando aqui, vou trabalhando além, venho comendo e vivendo, vai-se fazendo assim. Em aquele querido mês de Agosto, Miguel Gomes recorre à mistura do documentário com a ficção para conhecer o Portugal profundo. Eu não conheço esses gás lá de mim. Qual é o problema, pai? Os velgas são porraios. Estão ouvi dizer que são os monquinhos das motas. Eu não quero ver metida com gás das motas. Em 2012, chega a vez de Tabu, o drama A Preto e Branco, que acompanha a história da vida de Aurora e as suas raízes em Moçambique. Sou uma tola porque a vida das pessoas não é como nos sonhos. Despeço-me para sempre, meu querido, querido amigo. Dizendo-lhe, porém, que agora e sempre e por toda a eternidade, se algum dia me pedir, não hesitarei em arrancar do peito um coração palpitante, sempre seu. Mas as mais recentes obras deste realizador voltam a misturar ficção e documentário. As Mil e Uma Noites, volume 1, O Inquieto, mostra o impacto da crise na população portuguesa. Em As Mil e Uma Noites, volume 2, O Desolado, o objetivo é traçar um retrato de Portugal contemporâneo. Ai, eu adoro isto. E As Mil e Uma Noites, volume 3, O Encantado, continua a desenhar um país que atravessa dificuldades. Para dizer a verdade, há muitas coisas que eu nunca vi. Deixamos agora o cinema português para lhe falar de um temido mafioso em Boston. Já a seguir, no próximo plano. O reino de terror de James Whitey Bulger começa nos anos 70. O sul de Boston viajou no tempo e recuou 40 anos para que muitas cenas de crimes violentos fossem filmadas no local exato onde aconteceram. em São Paulo, de São Paulo, a história que tem um livro, não parece ser como a história em 1970, então o trabalho incrível de minha produção, o grande italiano Stefania Cella, o trabalho de Cristo que estava realmente impressionante e o trabalho de cinema de graça, que estava at first rate. Então, captura-se a esse mundo em uma forma que, deimente se tornou sem ter sitä era, foi muito importante. A história da vida deste rei do crime é verídica e está interligada ao sul de Boston. Já a seguir, no próximo plano, deixamos o mundo do crime para acompanhar um drama pessoal. Tem cicatrizes no corpo e na alma. A personagem de Jennifer Aniston sofre de dor crónica devido a um grave acidente e procura ajuda num grupo de pessoas com o mesmo problema. Mas quando uma das colegas se suicida, Claire Bennett, fica fascinada pelo trágico acontecimento. O que? Nada. Você tomou o medicamento hoje? Nós estaremos indo para Tijuana se tomou o meu f***ing medicamento hoje. Você tem prescrição? I thought we... I thought we didn't need prescriptions. What's going on? Cheers. Dane. Cheers, mate. Yep. I think it's exquisite filmmaking and I think it's a beautiful, simple story about a woman who overcomes great tragedy and loss and lives again. A personagem principal de Cake, Um Sopro de Vida, mostra que todas as dores são relativas. You just use people. I know. Já a seguir no próximo plano, mais um drama no feminino, que é também uma história de amor. O drama sobre a relação entre duas mulheres nos anos 50 é um dos filmes mais aclamados do último ano. Carol tem Cate Blanchett e Rooney Mara no centro desta história de amor. Termina assim o próximo plano. Voltamos para a semana com novos olhares sobre o mundo do cinema e das séries. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri